Triste, louca ou má Será qualificada ela que recusa Sigue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeitar Bem conhecida receita Quem não sem dores Aceita que tudo deve mudar Que um homem não te define Tua casa não te define Tua carne não te define Você é seu próprio lar Que um homem não te define Tua casa não te define Tua carne não te define Você é seu próprio lar Eu não me vejo na palavra Eu não me vejo na palavra Fêmea alvo de caça Conformada vítima Prefiro queimar uma patrilha De nova estrada Lecores nas cinzas E a vida reinventar Que o homem não te define Tua casa não Tua carne não E ele não Tua carne não Ela desate e não Desate ou nós Vai viver só Então O o oore Porque o homem não tem E ele não Romeo